Sabia que essa sobremesa super cremosa de chocolate não vai ao fogo? É bem fácil de preparar, é só bater, gelar e tá pronto! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem! Sejam bem-vindos ao canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. Vamos fazer hoje mais uma receitinha super fácil de preparar, deliciosa! Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, deixa pra mim o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos preparar mais essa delícia? Eu começo colocando aqui no liquidificador uma caixinha de leite condensado. Acrescento duas caixinhas de creme de leite. Uma xícara de chocolate em pó, a minha xícara de 200 ml. E aqui por último, eu vou colocar a metade de um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor, incolor, que já está hidratada e dissolvida conforme as instruções da embalagem. Só a metade do pacotinho. E vou bater tudo até que fique bem homogêneo. Eu vou transferir aqui para tacinhas individuais, mas você pode colocar em uma travessa se preferir. Agora eu vou levar as caixinhas de leite. Vou colocar as tacinhas para geladeira e deixar na geladeira por aproximadamente duas a três horas até que adquira consistência. Então aqui tá prontinho. A sobremesa ficou na geladeira, adquiriu consistência e eu vou agora finalizar com um pouquinho de chocolate granulado. E agora é só servir. Eu espero muito que tenham gostado da receita. Não esquece de curtir e compartilhar e já me segue para mais receitas fáceis e deliciosas como essa. Obrigada por estarem aqui e até a próxima. Tchau, tchau.